E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Rizão. Esta é a série Sovietic Might Power e nós estamos em mais um episódio dessa loucura da União Soviética, da estrela, da bandeira vermelha. Vocês viram aqui que está temática a minha tela, você viu né? A tela está temática e essa é uma das séries que eu estou abusando um pouco da história, estou estudando um pouco da União Soviética e estou trazendo algumas novidades que vocês vão curtir e algumas edições em tempo real e tal. Enfim, vamos lá. Basicamente, esse episódio vai ser um pouco longo, tá pessoal? Vai ser um pouco longo porque tem muita coisa que eu quero falar. Primeiro, pintou umas merdas aqui. Uma das merdas é a seguinte, o governo do Paraguai virou ditador e ele era, vocês lembram? Ele era 100% aliado nosso. E ó, a gente até suportava ele, tá vendo? Suporte, rale e parte. Mesmo assim, a gente vai foder o governo dele. Você vê que dá pra fazer os dois né? Mas a gente vai ferrar o governo dele. O que aconteceu? Ele perdeu as eleições e virou ditadura. E isso pra nós é péssimo, porque é um governo, ó. Aumentou aqui, ó. Tá vendo? Opa, deixa eu... Ahn... Quer ver? Peraí. Ó, aumentou. Aumentou. Vocês estão vendo aí, ó. Aumentou. A gente tinha antes menos nato, agora tem 23 nato e a gente perdeu um, um ar só. Ou seja, e esses caras ficam influenciando. Um influencia e o outro. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, nós somos Soviet Might Power. E eu não vou discutir, não. Não vou dialogar com o Paraguai, não. Tá? Então, a gente vai vir aqui. A gente tem já um contingentezinho bacana. De... De unidades, tá? Isso aqui, ó. É tudo unidade militar. A gente já tem um contingentezinho aqui. Vamos pegar ele daqui. Vamos botar o... Aqui. Vamos vir aqui na... E vamos descer. Agora, o que acontece? A gente vai descer... Aqui tem uma estradinha que dá... Ó, no Paraguai não dá nada. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uma estrada. Vai descer por aqui. E vai vir aqui e vai atacar pelo Brasil. Então... Vamos descer qual porto que é melhor. Vamos descer nesse porto aqui. Então, é isso aí. Vamos mandar a galera pra cá. Outra coisa que eu fiz... É... Eu não sei muito bem... Porque, assim, você sabe, né? Conforme você vai jogando, 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 jogando... Você vai aprendendo cada vez mais. É... Aqui... Nós temos uma fábrica de construção naval. E, galera, vou falar uma coisa pra vocês. Esse jogo... Esse jogo... Se ganha... Boa parte dele... Tropa terrestre ajuda? Opa! Mas... Tropa naval... E... A avião... Ganha jogo? Ganha jogo. Porque eu já perdi várias partidas por causa de tropa naval. Porque, assim... Ah, beleza. Você pode tomar o continente inteiro. Aí, na hora que você tem que atravessar um canal... O canal do Panamá... O canal do Suez, ali no Egito... Olha você aqui, ó. Porque o cara bota... Um bando de submarinos, você se fodeu. Já era. E a Rússia, né? A União Soviética tem muita... Mas muita, galera. É... Unidade Militar. Ó, pra vocês verem o tamanho da pica. É... Olha só. Na reserva, a gente tem 500 unidades. Olha a quantidade de submarino. Tá vendo? Tem muita coisa. E a gente tem agora... Desculpa, pessoal. A gente tá construindo esses whisky. E aí, é isso que eu quero explicar pra vocês. O que eu resolvi fazer? Aqui, essa costa... Basicamente, essa costa aqui... Ela cuida... Desculpa, gente. Se a gente vem aqui, ó. Production. Ah, peraí. Vou clicar aqui, porque aí fica mais fácil. Clica aqui. Production. Production. Clica aqui, porra. Reserve. Aqui. Ué, que merda que eu tô fazendo aqui, porra. Hum... Não, é... Modern Asia. É. É isso aí. A gente tem construção aqui. Modern Asia é esse pedaço aqui. A gente tem construção aqui. Nós temos construção aqui. E nós temos construção aqui. Deixa eu ver se tem aqui também. Ah, e aqui, nós estamos construindo também. Ó. Vamos construir o mais 5. Por que a gente tá construindo o mais 5? Nossa, tá fazendo dois portos. Nunca vi isso. Mas, enfim. É... Por quê? Porque é necessário ter muita unidade na reserva. Porque não necessariamente você precisa ter elas na ativa. Mas tem que ter sobrescre... Você tem que atualizar o exército. E aí, o que que eu fiz? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Production. Aqui. Aqui, eu coloquei pra ele fazer... Ó. Como a gente tá construindo mais um, né, ó. Tá vendo? Mais dois. Esse lugar aqui, ele vai fazer esse submarino aqui, o Type-X. O Type-X-X1. E a gente vai botar mais um aqui agora. Que é o Whisky. E... Continuous Build. Então, assim. Vai sair dessa... Vai sair daqui 5... Ó. A gente tem 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Vai sair 5 submarinos. Que eles demoram em torno de... 110 dias pra ficar pronto. Então, ou seja, já são... 4 meses aí, quase. E aí, eles vão sair daqui e vão vir direto pra cá. Pra costa. Eles não vão ficar armazenados. Eles já vão sair e vão direto. Por que a gente tá fazendo isso? Por que a gente tá fazendo isso? Porque nós estamos construindo uma flota. Esses caras... Esse submarino aqui, ó. O Type-X. Vou explicar pra vocês qual que é a pegada. Você vê que é um submarino 3. Ele não é um submarino dos mais potentes. Não, não é. Ele não tem míssil, por exemplo. Mas ele tem uma coisa que é legal. Ele move a 29 km por hora. Relativo. Ele é um navio... Não, um submarino de 45. A gente tá em 54. Ele tem 10 anos de uso. Ele é um submarino russo... Alemão. Só que ele tem uma parada, galera. Que é insana. É isso aqui, ó. 28.700 km de range antes de reabastecer. Isso é muita coisa. Só que ele não é um submarino de combate. Ele é um submarino de reconhecimento. Ele vai ficar andando por aí. E vai reconhecer o lugar pra nós. Se por um acaso a gente tiver um combate. Ele vai estar lá pra ajudar. Mas não é a pegada dele. Ele ataca aqui, ó. Submerger target. E anti-sub-equipe. Então, ou seja. Ele bate em outros submarinos. Só que esse Whiskey aqui. Esse é pra pancada. Esse é pra nossa fleet de combate. Porque a gente vai ter uma fleet... Esses caras... Esses submarinos vão saindo. E a gente vai mandar eles navegar. Esse Whiskey, não. Esse aqui a gente vai montar uma fleet. A gente vai montar a frota da Ásia do Norte. Que é exatamente o nome que eles dão aqui, ó. Ásia do Norte. Na verdade é Noroeste, né? Mas... Mas a gente vai dar o nome de Noroeste, Ásia, enfim. Mas essa é a nossa frota marítima. Onde a gente vai colocar navios de combate. Por quê? Por exemplo. Se você chegar pra mim e falar assim... Rizão, a gente vai atacar o Japão. Ou vamos defender a Coreia. A gente tem que ter uma frota foda. Disponível. Tem que estar ancorada. Tem que estar ancorada, tá? Ela não vai estar passeando por aí, não. Ela vai estar ancorada e esperando o combate. Essa é a pegada dela. Você tá lá de prontidão. Então essa frota vai ser composta mais ou menos por 20 submarinos. É mais ou menos isso. Uns 20, 20... Talvez até uns 30 submarinos. Nós vamos fazer uma frota... Porque o Japão é pesado aqui. Então quanto mais tiver, melhor. A gente vai fazer uma frota com mais ou menos umas 20 capitais. E aí, o que a gente tá fazendo com relação a capital? Ah, cadê? Deixa eu ver se é essa aqui. Aqui tem um, dois, três, quatro. Ele tá fazendo a quinta. Tá. Isso mesmo. Aqui, ó. Aí eu vou fazer... Cadê? Vamos... Vamos botar aqui... Vamos falar disso. Vamos falar de capital. Você percebeu que eu tô fazendo as duas primeiras, né? A Sovestic e a Chapa Yev. Vamos olhar a Chapa Yev, a Sovestic, primeiro. A Sovestic é uma parada de 1940. Você vê que ela só é três estrelas, mas... Ela tem 32 mil quilômetros de Move Rage, tá? Então, ou seja, ela anda bastante. Ela faz spotting a 84 quilômetros. Ataca relativamente bem. Custa caro. Ela custa uma grana. Porque ela não é uma das melhores tecnologias. Ataca... Ataca alvos na superfície. Agora, a Chapa Yev... Ela é... E, ó. Uma demora... A Sovestic... Ela demora 5,70 dias. Ou seja, dois anos. A Chapa Yev demora metade. Demora 3,60. Que é praticamente um ano. E... Só que, olha aqui. Ela tem 13 mil quilômetros só. Então... Só que ela bate também forte. Está vendo? Ó. Surface Target e... ECM Equipped. ECM, ela estraga a comunicação das outras... Dos outros naviões. Dos outros navios. E ela esconde um pouco você do... Do... De outros... De outras naves. Não, outras naves. De outros navios. E ela é mais barata. Ó. Ela é, assim, um terço do preço. Porque essa aqui é 19 milhões. E a Sovietsk é 91 milhões de anos. Ó. Aqui vem. Vamos falar de... Bater... Por exemplo. Surface Target, ataque 5,70. E a Chapa Yev... 6,80. Vamos falar de... Hard Attack. Que é bater em outros... Outro... Outros navios, por exemplo. 120. E a Sovietsk, 205. Está vendo? A diferença, ó. Aqui é 230. Ó. 110. É muita diferença, ó. Ou seja. A Chapa Yev... Ela... 13 mil, né? E a Sovietsk, 32 mil. Então, a Chapa Yev... Ela é uma... Ela é um equipamento bacana. Mas ele é uma... Battleship de suporte. Entendeu, galera? Ela não é uma Battleship de... De pancada. Ela é uma Battleship de suporte. Ela tem que estar no meio. Ela vai bater. Ela vai participar. Mas... Inclusive, eu vou até mudar aqui. E vou colocar... Aqui. Eu vou botar... Para fazer Sovietsk, porque demora muito. Então, ó. Novamente. A Chapa Yev bate bem menos. Custa bem menos, mas bate bem menos. Tá. Então, ela também vai fabricar e vai vir para cá. Aqui. Aqui. Ainda a gente não tem nada. Mas eu estou pensando em fazer nesse pedaço aqui. E Escort. Escort. Que é esses caras aqui, ó. O que que tem... O que que... Só que você vê que a gente tem que treinar alguns caras. Porque o nosso Escort está ruim. Enquanto não treinar, a gente bota para fazer Submarino e outras coisas. Submarino nunca é de menos. E outra. Você pode vender. Todo mundo compra Submarino. Todo mundo compra Submarino. Tá. Aí, vamos fazer o seguinte. Aqui. Isso. Aí, beleza. Esse aqui vai ficar pronto ainda e tal. Agora, aqui embaixo. Ó. Aqui tem um, dois, três. Militar. Naval. Aí. Botamos mais um Naval Production. Totalizando cinco. A nossa QI aqui, ó. Submarino. A gente vai deixar... Aqui, neste caso, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Esse Viking Class é pesado. Só que... Ó. Ele não é um... Uma unidade... Que... É uma patrulha, tá? A unidade de patrulha... Esses caras, ó. Vamos abrir aqui, ó. Oito mil quilômetros. Ele é para patrulhar. Ele é para patrulhar a costa. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem quatro aqui. Opa. Volta aqui. Patrol. Escort. A gente ainda está com bosta, né? Aqui. Esses aqui também são bosta. A gente tem bastante, mas tudo lixo. Então, o que a gente vai fazer nesse porto aqui? Nós vamos fazer... Um Submarino, um Type E. Quando eu falo no Type X, vamos falar XX1. E um Whisky. Tá? A gente aí hoje tem quatro E para cinco. E aqui, a gente vai botar... Um, dois, três... Três Vikings. Então, esse cara... E aí a gente vai colocar aqui. Vamos clicar, ó. Clica aqui. Aí você vem aqui em... Seaport. E coloca em... Set Rally. E vamos botar para cá. Por que que eu estou tirando? Porque eu quero ver, entendeu? Eu quero ver. A gente... Como esse lance de inventário... No Supreme Rule... Não é uma das coisas assim... Mais fáceis de... De interpretar. Então, eu quero ver. Então, a gente vai mandar para cá. Então, vamos deixar rolar um pouco aqui... Esse pedaço aqui. Mesmo porque... Ó, ó o Japão aqui, ó. Ó, capital. Tá vendo? Ah, é uma capital marromeno? É, mas é capital, galera. Se a gente estivesse em guerra com o Japão agora... Sabe o que ia acontecer? Ele ia matar tudo isso aqui. Porque a gente não tinha como fugir. Então... É importante a gente tomar cuidado. Esses caras vão para lá e... Beleza. Isso aqui é para agora? Não, não é. Essas unidades que a gente está tirando... Daqui a pouco o PC vai botar mais para a gente aqui. Porque ele entende que o Japão aqui, ó. É um risco. Ó, isso aqui, ó. E a gente, ó. Ó. Tem um porto aqui. Ah, não. Não tem um porto. É... Isso aqui é da gente, ó. E a gente tomou isso aqui do Japão. Os caras... Isso aqui a gente tomou do Japão. Os caras querem essa merda para eles de todo jeito. Inclusive, tem motivo de guerra aí... Do Japão. Tinha, né? Porque agora já resolveram. Por causa disso aqui. Enfim... Ah... Esses caras vão para lá. Beleza? Matamos esse pedaço aqui. Então, fechou. Eu quero anexar o Japão. Anexar, sim. O que eu digo é transformar em uma república soviética o Japão. Esse vai. Vai porque o Japão é legal. Você vê que o mundo está bem claro para nós, né? Tem muita gente verdinha com a gente. E tem muito espaço ainda para a gente crescer. Mas... A gente... Deixa eu dar um... Ah, não. Não vou dar um play porque eu tenho um negócio aqui que se eu der play vai dar bosta aí. O que acontece? Nós... É... Éramos amigos do Egito. E o Egito também virou ditadura. Porque perdeu a eleição e virou ditadura. Só que qual que é o problema? Ele está hostil. Ó... O civil gosta da gente, mas eles não. O que isso aqui significa, pessoal? Por minha experiência. Eles vão vir aliados. E sabe qual que é o problema de vir aliados? O canal Suez que liga este pedaço aqui. Ou seja, liga o mar... O mar negro aqui. O... Puta, qual que é o nome desse mar aqui? Ah, esqueci. Que merda, né? Burro pra caralho. E liga com o mar aqui da Índia. Oceano Índico. Então... E aqui, ó. Tá vendo? Liga. Então a gente não pode perder essa rota. E... Se eles quiserem, eles fecham a rota. E acabou. Foda-se. Porque, você tá vendo? O Egipto sem o Suez Canal é... É uma dependência da... Do Egito. Então eles fecham essa porra e a gente... Ó... Se fode. Então, eu não vou deixar isso acontecer. Então o que que eu fiz? Eu já peguei um monte de unidade nossa. É... Aqui. E já deixei aqui. Vamos... Esse aqui. A rua. É. A gente vai... Também vai ter que vir por aqui. No meio do deserto. E tomar aqui. É. Vai ter como não. Porque pela rua vai demorar muito. Tá. Entrei encherado aqui. Esses caras aqui. A gente vai... Trazer eles pra cá. O que que a gente precisa fazer agora? Vamos ver. O que que é aqui? Uns naviozinhos. Ó. Esse aqui são navios da Bulgária. Itália aqui. Filha da puta. Itália é foda. Uns transportes. Umas coisas assim. Vamos colocar aqui navio. O que que é esse cara aqui? Ah. Submarino não. Esse você fica. Então vamos pegar esses caras aqui. E vamos trazer os... Trazê-los para cá. Esse submarino fica aqui. É... Só que antes de a gente atacar. Vamos... Dar uma olhada aqui. Reserva. Vamos pegar aqui um desses caras aqui. Tá. Naval Production. Tá. Aqui. Legal. Donuslav. Ó. Tem umas capitais aqui. Já tem um Chapayev. Tem uns transportes. É... Esse cara aqui. Depois que a gente acabar essa treta que a gente tá tendo agora. A gente... Vai... Mandar eles pra cá. A gente vai fazer a mesma organização que nós fizemos em outro lugar. A gente vai fazer aqui também. Aqui. Outro Chapayev. Lembra que eu comentei com vocês, né? Sem unidade pra proteção, não dá acordo. Isso aqui é uma capital? É... Ah, é da... É nossa capital. Outra capital. Chapayev. Submarino. Esses caras estão com iniciativa alta. Vamos colocar iniciativa low. Por enquanto, vamos deixar eles com a iniciativa noni. E vamos mandar eles pra cá. Porque a gente precisa de proteção... A nossa... A nossa galera que tá vindo aqui. Ah, o que mais que tem aqui? Ah, nós temos outra capital aqui. Outra Chapayev. Ah, trazê-los pra cá. Tudo mais. Beleza. O que mais? Aqui, aqui tá ok. Aqui tá ok. Tá. A União... A Iugoslávia tá ficando puta com a gente, tá? Ó. Porque a gente não declarou guerra na França. Mas na boa, né, galera? Convenhamos, ó. A gente tá aqui belezinha. Estamos protegidos, ó. Proteção aqui. Só que eu vou explicar pra vocês por que a gente não declarou guerra na França daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu explico. Vocês vão entender um bocadinho o porquê. Mas, enfim. Nesse momento, vamos... Volta a Chapayev aqui. Trazer essa Chapayev pra cá. Vamos desligar a iniciativa. Ah, ela já tá com a iniciativa baixa. Trazer essa Chapayev pra cá. Tá. Beleza. Então, vamos... Ah... Ok, ok, ok. Tá. Hum. Eu percebi que a gente tá ficando pra trás. Aqui, ó. O nosso ranking. A gente tava em primeiro. Vocês se lembram? A gente agora tá em 38º. Começamos a ficar pra trás. Então, o que eu fiz? A gente tinha 11. Mandei fazer mais 6 centros. Eu sei que depois, lá pra frente, vai ficar ruim. Mas, é a única alternativa que a gente tem pra melhorar. Então, vamos trazer os caras pra cá. Esse transporte aqui. Esse transporte aqui vai pra esse cara aqui. Aqui é muito ruim, né? Esse pedaço aqui. Vamos pra cá. A gente precisa criar um porto aqui, viu? Tem que ter um porto aqui. Ah... No build... Militar... Sea port. Tem que ter um aqui. Ó, tá chegando as capitais. Legal. Ah... Beleza. A gente viu que a gente tá fazendo uma certa grana, né? Beleza. Vamos esperar essas capitais chegarem. A chapa é lentinha, né? Mas... Vamos esperar elas chegarem. Ah... Vamos ver a Suécia. A Suécia já tá... E a Noréia, ó. Estão tudo hostil já, tá vendo? A Finlândia Friendly. Ah... É, ele não tem navio nenhum. Tem submarinozinho, chulé aqui e uma patrulha. Tá. Vamos voltar aqui. Tá. Vamos dar pausa. Não. Vamos dar pausa, né? Vou pegar essa chapa éb aqui. Pega ela aqui. Não. Pera aí. Aqui. Iniciativa. Noni. Vem aqui, chapa éb. Esse submarino. Iniciativa. Ai. Não. Noni. Vai vir proteger aqui a gente, tá? Esses caras vão vir proteger a gente aqui. Legal. Ah. Acho que o ideal é botar low, né? É. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa aqui. Bem. Legal. Então a gente vai... Iniciar o ataque a esses caras. Na verdade eu falei ataque a esses caras, né? Mas é um só, né? Mas é importante a gente proteger esse pedaço aqui porque eles vão vir pra cá. Então vamos... Declare war. Aê, pause. Tá. A gente vai vir aqui e vamos entrar e enxerar aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. E vamos descer aqui. Nossa, o que que as nossas iguais estão fazendo ali? Ué? Não era pra nós fazerem isso, né? Opa. Ó. Tem que ficar ligado, viu, galera? Porque... A... Às vezes eles fazem isso que vocês estão vendo aqui. Tá. Esses caras aqui. Iniciativa. Low. Por que que eu não mandei bater, tá? Vou pegar esse cara aqui e vem pra cá. Proteger esse lado aqui agora. Por que eu não mandei bater? Porque... Eles batem aqui. Eles machucam os nossos próprios exércitos. Ó. Viu? Ó. Ele bateu fora. Vocês viram, né? Bateu fora. War. Aí, beleza. Esses caras estão saindo. Era esperado mesmo. Porque eu não mandei invadir o porto. Espera aqui. Aí... Tamo quase lá. As unidades que estão saindo vão ser metralhadas pelas nossas aqui. Ó. E vocês se lembram que a Chapa Yev e esses caras aqui... Ó, um avião deles aqui. E esse avião é aquele MB. Não sei se vocês lembram. Que a gente... Ah, não, não é não. É outro. E parece o design do MB. E... Unidade Lost. Perdemos o Mercante Marine. Aonde? Ah. Olha lá. Tá vendo? Suéce Canala. Então... Ó, uma patrulha nossa aqui. Fazendo graça com esses caras aqui. Tudo bem. O importante é a gente tomar aqui. Ó, tomamos. Aí agora a gente vem aqui e dá um load nesse pedaço aqui. E... Vamos atacar? Vamos fazer outras coisas? Não. A gente vai esperar. Ah, vamos esperar por quê? Olha isso aqui, pessoal. Level de supply? Zero! Então não adianta... Ô, retardado. Volta pra cá. Que você vai ficar sem fuel. Ah, já ficou já, né? O que um AT tá fazendo no meio? Como se fosse um transporte. Ó. Beleza. Vamos pegar isso aqui e vamos... E vamos entrincherar... Aqui. Porque a gente não tem muito o que fazer, entendeu, pessoal? Por quê que a gente não tem muito o que fazer? Tem que esperar o supply aumentar. Se não aumentar o supply, não vai dar pra atacar. É matemática, porra. Ah, tá saindo mais transporte. Ah, foda-se. Sai, vai. Se foder, eu não vou ficar em cima, não. Beleza, ó. Estão batendo aqui. A gente vai fazer isso também. Vamos pegar essas duas chapaieves e vamos andar pra cá. Ó, essa aqui tomou no cu e já tá saindo fora, já. Ai, mano. Vamos botar mais uma chapaieves e vamos botar mais uma chapaieves e vamos botar mais uma chapaieves aqui. E aqui. Bacana. Tão bombardeando os caras. Nossa, a gente perdeu uma viking. Nossa, a fortuna. O navio daquele. Comida tá beleza Rubber Quase nunca tá beleza Rubber, né? Production Timber Nossa, a gente perdeu um milhão de De petróleo Por quê? Nossa produção de petróleo tava em 6 milhões Caiu tudo, né? Nossa produção, essa aqui tava em 16 milhões Deixa eu ver como é que tá Ah Domestic approval Por causa da guerra Tem que aumentar o approval O pessoal não curte a guerra Aí cagou nossa economia Ó Mas a gente tá fazendo um trade forte Então Olha só, viu? Sem supply nenhum aqui, ó Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte aqui Peraí Marcante marinha Destroyed Onde A patrulha É, tá vindo mais unidade nossa aqui pra combater Tá vendo? Tá vendo? O que que é esse cara aqui? Tá Vamos esperar Vamos lá A gente já mandou um pra cá Já mandou um pra lá Ele vai detonar um outro ali Mas O submarino vai derrubar ele Olha lá Caiu Olha lá Subiu ainda Agora vai derrubar Beleza A gente precisa esperar o supply aumentar Ó Aqui tá com um pouquinho de supply Esse pedaço Então vamos Avançar mais um pouco Entrincher aqui agora É Guerra no exército No exército No No Como é que fala? No No deserto é foda Não adianta Tem que ir com calma Eles tão mandando mais unidade pra cá E eu quero ver como é que elas vão vir, né? Aqui Eu entri enxerar aqui também Mandar esse chapayev pra cá E esse chapayev pra cá Tá vendo pessoal Como Opinião pública fode Ó Nossa doméstica aprovou Tem que aumentar agora Tem que esperar aumentar Não adianta Querer fazer Nada Com o doméstico Reprovou baixo Ó Ó como cagou a nossa economia Aqui ó O nosso rubber Eu lembro que tava certo A gente tinha mais de 6 milhões Em produção de petróleo Aqui é o que? É uma cidade? Ah não É um emplacement O garrison Ah Vamos pegar esses caras aqui Esses carinhas aqui E vamos Mandar Dar uma entrincheirada aqui Esses submarinos aqui Eles vão ficar aqui Protegendo A entrada Da nossa Da nossa Do nosso porto O aviãozinho vai abraçar Esses caras aqui Estão liberados Porque eles chegaram agora Então eles não estão Com controle Então deixa eles andar Olha onde já tá Esse AT aqui Esse AT retardado Entra em share aqui também Olha como as capitais Estão dando um suporte Bom pra nós Legal né? E cada vez chegando mais unidade Isso aqui Olha como as capitais Aqui pra Chapaevizinha Quero ver neguinho Vim com graça Tá vendo? Marinha é foda Cara Marinha é foda E a gente não tá nem usando Militar Avião Porque aqui dá Aqui dá Esse porto Nossa quantidade Esse cara O PC é animal Vai mandando aí Vamos que vamos Poderia Entendeu? Mas Até aí né? Foda-se A gente vai colonizar Primeiro Que é o nosso approval Aqui pessoal Tem que prestar muita atenção Nisso É sério É sério Isso fode o seu jogo Muitas vezes o cara fala Pô minha produção tá caída Minha mãe não me ama mais Porra não é isso mano É só aprovo Doméstica aprovo Hating Tá merda Aqui ó Nosso GDP caindo Então o que a gente vai fazer A gente vai colonizar Primeiro esse cara Vamos colonizar Esse cara aqui Vamos colonizar Todos os inimigos Que a gente tem E aí A gente vê O que a gente faz pra frente Por isso que eu falei pra vocês Que esse episódio Vai demorar um pouco mais Que o normal Porque A gente vai colonizar O Egito Nesse episódio Foda-se Vai demorar um pouco mais Mas Eu sei que vocês estão curtindo E que vocês vão ter paciência Com isso Então Beleza Ó A Austrália vindo aqui ó Aqui ó Azulzinho Falei pra vocês? Nato Align Agora Nato tá mandando coisa Pra proteger os caras Então tem que ficar esperto Entra em share aqui Só que eu não vou deixar Só que eu não vou deixar Nato Você descarregar Tropa aqui no porto não Negativo A gente vai dar um bloco Nesse porto Olha o submarino Nossa Tá sentando a vara Nos caras aqui ó Olha lá Os caras da Austrália Se tentar baixar aqui Vai cair Vamos ver outro porto aqui Aqui A gente vai bombardeando aqui Esse porto Pra derrubar esses rovers Derrubar tudo Que a gente vai ter que derrubar aqui E não para de chegar A unidade né Opa Perder uma unidade Não Ah Goods Tá Ó Acabou O O Goods Ele tá vindo Dar um resupply A gente tem bastante ó A gente compra toda hora Todo mundo tá vendendo pra nós Então Easy Agora vamos fazer o seguinte Vamos pegar todos esses caras aqui Vamos entrincherar Aqui Acabou o nosso supply Bem na hora que a gente vai atacar Que bosta Tá Mas eles já estão bem machucados Então Brasil Puta parceiro comercial pra nós Nossa Nossa Já tomamos Entra em share Aqui Ok Entra em share Acabou o supply Acabou o supply Cadê aquelas Aqueles aviões Aquelas aviões Cadê aqueles caras de supar Aqui Ok Aqui ó Iniciativa de vocês Alta Quero que vocês vejam Que se tiver Alguém precisando De supply Que nem agora A gente vai vir dar um Hotspot Se supply Aqui ó Vai vir alguém aqui Ajudar Beleza Vamos pegar esses caras Aqui Vamos invadir aqui Agora A gente tá verdinho Então Opa Dor de cabeça Nenhuma Então Vamos tomar aqui Dor de cabeça Zero Então Reset Search center O Egito Tem bastante gente Então Talvez fosse legal A gente anexar Aí dá uma arregaçada De uma vez só No nosso O Egito Tem muito petróleo Muito recrutora natural Trincheira Aqui Algizar Já era Já era GG Já chegaram aqui Ainda não Ó A distância Também Longe né Os Estados Unidos Aqui Passando por nós Falando tipo O que que esse cara Tá aprontando É United States Você não faz Você não faz ideia Vamos ver Será que tá saindo ali As coisas É que eu tinha que dar auto deploy Aqui É que aqui demora mesmo Vamos ver aqui Esse cara daqui 15 dias Perdemos Perdemos o marinho Depois eu vejo isso aqui Ó Zero por cento Nosso marketing Porque é todo mundo puto Que a gente tá atacando o Egito O ponto é Não é estar puto Que nós estamos Atacando o Egito O ponto é We don't care Nós somos Russian Aqui ó Nossa A cor da nossa bandeira Só o transporte Que tem aqui Ae Tamo atacando aqui Hum Rapaz Já esqueci Da música Tava esquecendo Esqueci que a gente Tá pacificando Os caras aqui Peraí que eu preciso Baixar um pouco O som aqui Do Tamo pacificando Tem que tá em ritmo De festa Se fosse os Estados Unidos Atacando Eles iam falar Que eles estão Cuidando dos terroristas Mas como é a Rússia Tá pacificando Tá trazendo O comunismo Tudo Ambos fazendo lixo Do mesmo jeito É mano Queria entender Isso aqui Aqui ó Quanto tá Moendo tudo lá Aqui ó Faltava 14 dias Vamos ver Peraí É O navio foi feito Mas eu acho que ele ficou aqui Nossa A quantidade de unidade Que tem aqui É ó Caralho Hum Eu acho que na hora que der o deploy Eles vão vir pra cá Acho que é isso Que ele tá construindo E deixando lá Acho que eu tenho que ligar o auto deploy E deixa eu ver uma outra coisa Aqui Esse daqui já tava rodando Já Eu acho Vou ver aqui É Já tava rodando Então vamos lá Vamos voltar aqui pro Egito Vamos voltar pro Egito Que é o seguinte Tem bastante coisa aqui já Vamos tomar aqui Pacificar o Egito né galera Porque O que que esses caras tão fazendo aqui né Eles querem Ó Eles querem ficar sem supply É uns É uns tanga frouxa mesmo Ah Vamos entrar em cheirar aqui E boa Não Esses daqui Pode tomar aqui Porra Vocês também Pode tomar aqui Ah Beleza Ok Continuamos Fazendo Nossa grana Como é que tá Nossa opinião aqui Ah Tá aumentando Ó 22% de novo O pessoal fica putinho Só no começo Depois Passa Ó O doméstico Descarar aqui Já era Arregaçando Os caras Aperta 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 que vai Aqui a capital logo deles Aqui a gente faz A gente já encerra essa guerra Já Ah Egipcia neutro Não tá em guerra com a gente Agora eles vão mudar A capital Aqui agora Não Aqui Não Ué Cadê a capital Ah Acho que esse aqui Sei lá Vamos ver o que que a gente viu aqui Modern Bridge therapy 300 milhões Na captura Do Egito Olha isso aqui Que engraçado O Egito Está pedindo Pra nós Paz Mas ele quer um bilhão Pro processo De paz Sorry Egito Ah Mudou pra cá Vamos tomar logo É Mano Tomamos de novo A capital E aí Vamos desistir Ou vai querer Continuar levando lambuja Olha A gente vai descer Aqui ó Uma Uma Ah Ah Não A gente tomou mais uma Fazer o zoom out Aqui É Ele vai querer Que a gente tome tudo Né Falar Vamos ter que tomar Vamos ter que tomar tudo Vai ter fome Ok A capital A capital Está aqui de novo Toma ali Então Ele vai lá E bota a capital Aqui ó Ai fodeu Seis anos Pra chegar lá Beleza Deixa o pau Quebrar lá Aqui Aqui não tem muito O que fazer Não tem muito o que fazer Né pessoal Não para de chegar A tropa Ah Vamos ver Vigoslávia Como é que está Berlim Ah Beleza É aqui É aqui Agora Ver se a gente toma A capital Deles Lá Porra Né Estamos derrubando Tudo Ah Credit race Nossa Já está aumentando Ah Ah Pensa se eu não vou Bloquear o canal De Suez Aqui E não vou mandar Porrada em tudo Que tentar passar Que nem agora Já Beleza Aqui está caindo Também Ah Cadê um submarino Fazendo o seguinte Submarino Submarino Aqui Ó Que beleza Vem aqui Na entradinha No canal De outro Submarino Vem aqui Na entradinha Desse canal Aqui Vai ser uma coisa linda Olha lá Falei de você Que eles iam começar A fazer isso Quem não for amigo Da União Soviética Não passa pelo canal Acabou Ponto Ah Você não é do canal Opa Perdemos Mercante Marine Aonde Ah Aqui Israel Olha ó Suéz canal É nosso Vamos anexar Submarino Vou puxar Pai Eve Aqui É isso Submarino Aqui Beleza Eu acho que não vai ser Muito problema Não É O canal Ali já é nosso Ok A gente vai pegar Esses caras Aqui E vai atacar Aqui A Gaza Que é Egípcia Palestina Pau Vamos atacar Ali Porque Acabou A gente tem que pacificar Os caras Né galera Não Vocês sabem Como é Que é Né Mas Ainda bem Cara Que o Egito Tá dando Um fight Ele não tá Desistindo O Mighty Power Do Russian Só isso Aqui Eu vou passar Vários Ferrovia Aqui Aumentar O supply Aqui Porque isso Aqui vai ser Fato Gaza Palestina Vamos fazer o seguinte Aqui Very high Defensive Moderate Air Support Garrison Aqui Garrison Aqui Também Aí Palestina Vai ser Anexada Por que? Vocês estão Indo pra um lugar Melhor Fica tranquilo Comunismo Aqui Não tem Desemprego Comunismo 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 Ó, os aviões vindo pra cá. Deixa eu dar uma pausa rápida aqui. Tem. Calma. Se é forte. Ahn... Airbusy. Militar. Baracks. É isso aí. Caramba, hein, mano. Tá difícil aqui, hein? Como eu digo, trampo grande, hein? Vai, 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 vai. Vamos, vamos, passa o trator nos caras. Passa o trator. Que é o seguinte, galera. Estamos pacificando o Egito. É, e aqui a gente tá com o Garrisonzão, tancando os caras aqui. Ó, a Síria também vem ajudar, ó. Quem que é esse cara aqui? Lebanon. Egito anexado. Anex. E... Vou mostrar um negócio pra vocês. Missão cumprida. Mais um país se junta, mais uma nação se junta à União Soviética. Mais um país purificado, pacificado. Mais um país que agora vai conhecer o que é uma vida no Oriente, junto com nossos comradios. E é isso aí, galera. A gente encerra esse episódio com a pacificação da Palestina e do Egito. E segurando o canal do Suez pra que ninguém que é danato possa passar entre os dois continentes. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Ah, moleque!